Um mestre passeava por uma floresta com seu fiel discípulo quando avistou ao longe um sítio de aparência pobre e resolveu fazê-lo uma breve visita. Durante o percurso, ele falou ao aprendiz sobre a importância das visitas e as oportunidades de aprendizado que temos também com as pessoas que mal conhecemos. Chegando ao sítio, constatou a pobreza do lugar. Sem calçamento, casa de madeira, os moradores, um casal e três filhos vestidos com roupas rasgadas e sujas. Então aproximou-se do senhor e perguntou-lhe Neste lugar, não há sinais de pontos de comércio e de trabalho. Como a sua família sobrevive aqui? O senhor respondeu Nós temos uma vaquinha que nos dá vários litros de leite. Uma parte do produto nós vendemos ou trocamos na cidade vizinha por comida e a outra produzimos queijo e coalhada para o nosso consumo. E assim vamos sobrevivendo. O sábio agradeceu e se despediu e foi embora. No meio do caminho, ele voltou, Olhou ao seu discípulo e ordenou-lhe e falou Aprendias, pegue a vaquinha, leve-a ao precipício ali na frente e jogue-a. O jovem arregalou os olhos e questionou o mestre sobre o fato de a vaquinha ser o único meio de sobrevivência daquela família. Mas, como percebeu o silêncio do seu mestre, cumpriu a ordem e empurrou a vaquinha morro abaixo. E a vaquinha morreu. Anos depois, ele resolveu largar tudo e voltar àquele lugar. Pedir perdão para aquela família e ajudá-los. Quando ele se aproximou, ele avistou um sítio bonito, com árvores floridas, carro na garagem, crianças brincando no jardim. Ele ficou desesperado imaginando que aquela família tivera de vender o sítio para sobreviver. Chegando lá, foi recebido por um caseiro simpático, a quem perguntou sobre as pessoas que ali moravam. Ele respondeu, continuou aqui, espantado, entrou correndo casa dentro e viu que era mesmo a família que visitara antes com o mestre. Elogiou o local e perguntou ao senhor, o dono da vaquinha, como o senhor melhorou o lugar e agora está tão bem? O senhor, entusiasmado, respondeu, nós tínhamos uma vaquinha que caiu do precipício e morreu. Daí em diante, tivemos de fazer outras coisas e desenvolver habilidades que nem sabíamos que tínhamos. E assim, alcançamos o sucesso que seus olhos vislumbram agora. Muitas vezes, temos que nos desvencilhar do que estamos habituados para podermos conhecer novas verdades, habilidades. Cada dia é uma oportunidade de refletirmos sobre a nossa vaquinha e empurrá-la morra abaixo. E você? Qual a vaquinha você vai empurrar morra abaixo? Pensa e fala para mim nas redes sociais, arroba Ariane Ponseca, oficial lá no Instagram e no YouTube também, tá? Se você está assistindo aqui pelo YouTube, fala Ari, a minha vaquinha é a preguiça. Ari, a minha vaquinha é a minha sogra. Brincadeira, a sogra não pode usar, tira o olho da sogra.